Blakestore. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Venda suas skins e receba seu dinheiro de forma rápida e segura, com pagamento à vista para qualquer banco. Acesse agora blakestore.com Relaxa, deixa eles voltarem aqui pra beba, hein? Um, dois deles, gás. Você tá jogando lona, né? Que isso? Varanda, varanda. Varanda. Ô, rapaziada, vazou o áudio aí do stream, hein? É, foi. Que isso, ô, ô. Para de ter lá, hein? Para de ghost, mano. Sem ghost, eu não sei quem tá tenta fazendo isso daí, mas, mano, para. Ô, meu, tô, meu, tô, meu. Na moral, sem ghost, mano. Não, ghost é vacilo, mano. Ô, ghost é vacilo, velho. Na moral, para aí. Pera aí mesmo, cara. Nossa, que delícia. Ô, mãe, esse jogo tá uma delícia. Me dá um chocotone. Vou pegar chocotone, galera. Mãe, me dá chocotone. Tertou, fica e te busca rotacional. Explosão bem de novo. Ah, mas... Nossa! Que isso, velho do céu? Caralho! Puta merda, velho. Cara, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Foi o spray god. O backup demorou muito, né, cara? Defusou! Defusou! Nossa! Quanto faltou? Quanto faltou? Quanto faltou? Alguém fez a conta aí? Alguém tava sem defuse? Ah, não. 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 Você não vai me falar... Você não vai me falar que num overtime 10 mil... Vai cair Nipium, vai cair Nipium, vai cair Rato. Eu smoke o meio, cara. Eu smoke a primeira. Ok. Ó, smokei. Esse moleque é louco, velho. Passa toda hora a smoke, velho. Calma aí, besta. Está bem, né? Mano, vou largar aqui. Vou pra B, viu, guys. Meio de vocês aí. Ô, louco. Nossa senhora, bicho. Que jogo é esse, irmão? Que isso, velho? Caramba. Pica tá duraça, galera. Pica tá duraça. Na moral, ó. Nossa, que jogaço, mano. Mas eu me peito, me peito. Não, não, não. Não, não. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. Ah, que legal, velho, velho. Adicionei, mas nem lembro. Mas tamo junto, parça. Eu nem vejo meus amigos da Fensite. Eu não uso parada. Tipo, Arthur. Tem como... Pra quem serve aquela lista? É, pra convidar pra jogar junto, né? Verdade. Posso ligar isso? Que cara! Que clipa, rapaziada. Clipa. Clipa. Caralho, tô até ser urbano. Parecia o Recifeiro Style, mano. Cagou pra caralho! Sei. Ah, ele tá quase agachado na esquerda, na esquerda. Mano, eu não vi que esse cara passou pra esquerda, velho. Molofrov. Que isso? Mano, que que isso? Nem fudei. Que porra que foi esse? Aqui. Ah, Austin, where are you? Ah, got B, I'm beat. Extend area up. Extend area. Extend area. F***ing f***. I hit him, I hit him. Clipa. 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 To the right. Oh, yeah. Just jumped out. Oh, lane. F***ing lane. Yes. Held to the yes. Up until like threats are coming out of this photo. Execute um, and then vp had a couple look whoa That is an astralis play Ah That's how you entry fucking pussies look at you guys still sitting behind the smoke All of you All of you Okay, yeah Varanda, varanda, varanda Morreu Tô mirando costa a fundo puss Ah, Wolf pega Tem um costa a fundo aqui Amassado Aí também o RCF E aí é só o do mal contra 5 Pega o primeiro Desconta, tira essa WP Do Kurgan Opa, pegou a W Ele vai cravar Quem sabe encontrar o jogador que tá por ali E do mal, garante essa kill Só que ele não sabe do Woody que tá ali na direita do vazio Tem que tomar cuidado Spot o jogador do bombeiro Fica muito cego Vai abrir na esquerda do Kai E garante isso aqui pra cima do Fear is not even that good nowadays It's like really hard Like no... It's hard to perfect like every bullet Kazin, Kazin Estará tudo a mão do Metzera Levou o primeiro Não... Metzera Puxou bomba quando não devia Metzera Galera, parabéns Parabéns Mais uma vez Mais um campeonato Deu a Astéreus Tchau 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 Tchau